Nem fuder, nem fuder, nem fuder JGB do Dic, trem mais caro do Stata Nem fuder, nem fuder Isso aqui é DJFB, bala 22 pra caralho Eita, eita, eita Penso, penso a piranha que o GB tá bradoc Penso a piranha que o GB tá bradoc É a GB, rei da putaria Mano tigre e gasta tudo carnavinha É a GB, rei da putaria Ganha no tigre e gasta tudo carnavinha Fode, 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 fode Tem sua piranha que o GB tá bradoc Fode, 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 fode Tem sua piranha que o GB tá bradoc Fode, fode com o G voltado 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 O GB do Dic, trem mais caro do Stata Na direita maneira Essa padinha quer foder Quer foder com os envolvidos Ela não quer morador Ela quer correr perigo Esse é o DJ GB Que lançou essa pra tu Vai roçador do B.O.T.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A.G.A. Vai sentar no gostosinho fazendo toda a facção Vai roçador do bem, otário, gocetador do peru Desde a dedo de que o trem mais caro está, tá? Tapadinha quer fuder, quer fuder com os envolvidos Ela não quer morador, ela quer correr o perigo Esse é o DJ GB que lançou essa pra tu Vai roçador do bem, otário, gocetador do peru Vai na base do dick que eu tirei teu short jeans Teu semblante de safada, tipo uma puta feliz Novinha, da xereca quente, vem cá, vem cá Dá bucetinha pra gente Novinha, da xereca quente, vem cá, vem cá Dá bucetinha pra gente A sanhada, se sanhada, se soca piranha Passa muito de transar, se tem muita manha A sanhada, se sanhada, se soca piranha Passa muito de transar, se tem muita manha Novinha, da xereca quente, vem cá, vem cá Dá bucetinha pra gente Novinha, da xereca quente Vem cá, vem cá, dá bucetinha pra gente Tchau, cozinha no gerente, no frente Vai com a xereca pra trás e pra frente Ficou muito louca de torpecente Naquela relíquia coisa, mas pra frente Acionei a do job pra dar uma botada Quando eu fui ver nisso que ela gostava Novinha safada, já ficou pelada Tu vê, agora aguenta, sai toda gozada Ah, ah, senta na pica, ah, ah, toma porrada Tu brotou porque você quis, o GB não te abrigou nada Ah, ah, senta na pica, ah, ah, toma porrada Tu brotou porque você quis, o GB não te abrigou nada Ah, ah, senta na pica, ah, ah, toma porrada Tu brotou porque você quis, o GB não te abrigou nada Mas, mas é time, mas é time, mas é time, mas é time Mas é time, mas é time, mas é time, mas é time Vai ser time, vai ser time, vai ser time, vai ser time, ia chota Vai ser time, 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 ia chota O Cozinha do gerente no frente, a Cheira é pra trás e pra frente Ficou muito louca de torpeza, fada, 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 fada Safadinha vem pro de que pra dar pro menino mal Velenco caro do mano, chega até passar mal O GB te comer, né segredo já é normal Mesmo socando o toxota, eles não largam o parafal O GB te comer, né segredo já é normal Mesmo socando o toxota, eles não largam o parafal Tocando o toxota, eles não largam o parafal Eu vou sentar, eu vou sentar O GB do DIC, o trem mais caro do estado, tá? Eu vou sentar, eu vou sentar Casteira Cás, vem pro díquio Senta, sementa, 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 sementa Casteira Cás, quebra Casteira Cás, quebra Safadinha vem pro díquio pra dar pro menino mal Vem lego, caro do mano Chega até passar mal O dia dele te comer, nem segredo já é normal Mesmo socando o tojota, eles não largam o parafal O baí do dig, o baí do dig O baí do dig, o baí do dig Joga na frequência do rádio Que hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe O baí do dig, várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile de imaginal Quer sarrar na Glock, quer sarrar no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pro GB que tem a cara de mau É normal Ela gosta de baile de imaginal Quer sarrar na Glock, quer sarrar no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer bruta aqui no dig que só tem bandido mau Quer dar pro GB que tem a cara de mau É normal O baí do dig 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 Você tá safada e quer sentar na porra do pau Só dublotar aqui no Dick e fuder com o vaginal Chama o mano o GP, vê ele mata tua sede de pau Chama o DJ Nen, vê ele mata tua sede de pau Aqui você tá safada e quer sentar na porra do pau Quer sentar, quer sentar, quer sentar, quer sentar na porra do pau Pé pirada GG do Dick, trem machucar, puxar, tá? Gata na cara, puxar teu cabelo, solo na gostadeira, eu vou te machucar Gata na cara, puxar teu cabelo, solo na gostadeira, eu vou te machucar Toma, 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 toma pela cacuagem Quer sentar, quer sentar, quer sentar, quer sentar na porra do pau Minha buceta tá piscando, doidinha pra tu botar Aqui no baile do Dick tô doidinha pra te dar Eu vou jogar, eu vou jogar minha buceta sem parar Eu vou jogar, eu vou jogar minha buceta sem parar Então bota Tudo na mexota, então bota, bota Tudo na mexota, tudo na mexota Eu vou botar no cu fãs, eu vou botar no cu fãs Eu vou botar no cu fãs, botar no cu fãs Tudo na mexota Aqui no baile do Dick tô doidinha pra te dar Eu vou jogar, eu vou jogar minha buceta sem parar Eu vou jogar, eu vou jogar minha buceta sem parar Eu vou jogar, eu vou jogar minha buceta sem parar Eu vou jogar, eu vou jogar minha buceta sem parar Eu vou jogar, eu vou jogar minha buceta sem parar Então bota Tudo na mexota, bota, bota